Estamos aqui com o nosso magnífico Eno-Troff, olha para este skin meu, olha para este skin e diz que não é o Eno-Troff mais bonito meu É mais bonito que o meu da time principal meu, temos aqui com um set, isto faz lembrar o tempo do PVP que usavas esta estreta do dano O amuleto, o cinto, estes cintos ainda são antigos, vejam só, tipo mais, já são de muito, muito tempo atrás, com aquelas botas, dá um pé O tofuzinho, neste caso ele pede que dá PA e potência, temos um escudo EXO PA, mano, este escudo entrou em 7 runas Eu pensava, vou gastar imenso dinheiro para fazer a porra de um escudo que só vou usar até o nível 60 Entrou em 7 runas, e os EXO nível 200 já entram para aí em 300 runas, portanto, ok Bom, vamos fazer os, isto aqui não é o Shaffer, é o Perícia de Arma, Perícia de Arma só vou usar no nível 60 e qualquer coisa Porque há aí uma arma nível 60 e tal que é bem forte Eu não quero é ocupar, portanto, criei aqui a guilda fazenda do tio Charles, meu Só mesmo para doar XP para a guilda, porque em todas as guildas que estou eu não tenho sequer o direito de convidar membros e de pôr a XP Portanto, muito obrigado às guildas na qual eu tenho os meus Shars, que não confiam em mim Apá, olha que este é no Trove, meu Ui, bate 1 no Dofuz Marfim, meu, ele consegue bater 1 Que não é para qualquer um Mas temos apá nas nuvens que bate 10, mano, no Dofuz Marfim, atenção Atenção que este não é para brincadeiras Pô, até quero ver qual vai ser o meu primeiro adversário, mano Aposto que vai ser um bot que anda a farmar na Floresta das Trove Vai ser interessante Pá, mas o visual está mesmo fixe, meu, do Enno, meu Olha só Olha só, meu Com a capa mó, pico o chapéuzinho e tal Está bonito, meu Está bem inspirado quando fiz Mas é que ele não é uma classe fixe de jogar Eu, por acaso, não tinha pensado nisso Mas o Enno tem imensos Pá, tem imensa coisa Tem, tira alcance Bate de longe, bate de perto Tem a sacola para tankar Tem o feitiço que dá vida Depois tem imensas coisas para tirar PM Tem, todas as builds, na minha opinião, são viáveis Não há uma build aqui que seja fraquinha Cada uma tem a sua utilidade Por exemplo, a build-in depois no nível 100 Contra osas, chadidas e tal O sustain dele em PVP, pois é, ainda por cima Com a pá, para curar e tal Para bateres na pá e curares a vida Temos o feitiço de domínio da arma Agora falta o Shaffer Ah, pois, eu também tenho raízes negativas, olha só Sou nível 22 e já tenho raízes negativas, mano Isto é uma proeza Porque agora os equipamentos, tipo estes dois equipamentos O bandido Já não dá raízes negativas Agora só dá crítico E dá um de dano a cada coisa E este aqui Também dá crítico, pois Dá crítico E temos o Feitiço Shaffer Quase culpei Eu acho que eu dou lá tipo 60% Estou a par-me muito pressa Bom, eu comprei esta, que esta aqui não é má Porque dá 50 de potência e 300 de vida em milini Assim dá para todos os elementos Depois tenho uma de força e uma de chance Por causa este ano está abusado em termos de sete Eu usei, até houve equipamentos que eu usei a runa dos sangues infinitos Não dá mesmo nada, a menos que haja uma arma Ui, combate coliseu encontrado Ui Uncle Charles encontrou o seu primeiro combate contra uma feca Ui Vamos ver o que é que eu vou usar aqui Tenho imensas coisas Não, não estou a brincar Não tenho assim muitas builds Bom, vou dar pronto Temos uma feca Fogo, 1173 pontos de vida Estás a brincar, mano Logo o primeiro combate já Bom, vamos invocar já o saco Vamos carregar o nosso DOF7 Não, estou a brincar Bom, a feca não tem mobilidade, portanto se eu conseguir Brincar um bocadinho com isso, não seria mal Isto está quantos pegamos? 2 3, 4, 5, 6 Tinha que me expor muito Eu sei que ela tem o feitiço de tirar PA, nível baixo Isto é a terra normal, vamos ficar aqui Temos aracno Ela não sabe que eu tenho aracno Vou fazer batota Vou invocar aracno Ah, envola a distância Aracno tem quantos PMs? Não sei 4? Espera aí, se eu vou ficar aqui 2, 3, 4 Força aracno! Crítico! Ai! Se fosse crítico era fixe Vamos fazer uma parícia Ela não fica presa Ainda tem a sacola Vamos ver Vamos ver Porque isto ainda é muito... A base de danos fixos Ela está com armadura Isso é bem chato a armadura Espera, ele tira o malcanço? Ou como é que foi? É, tira o malcanço Ah, malandra! A tirar o malcanço Pai, eu vou tentar as invocações todas Pode ser que isto é crítico Ah, não deu Não, não mates a minha aracno Que eu ganho no alcance A menos que... Vou voltar a bater bastante Ainda não tenho feito isto de desbufar Agora Haha, mas tenho cura Vai Shaffer Boa araque no meu exército de invocações Ah, mas eu não tenho invocação para peter a sacola Esqueci-me da supermenor Espera, se eu me esconder aqui ela não me apanha ainda Portanto... Está nice E este é o teu nego que vai fazer super dano Que ela não tem a muralha Pega a moedinha do eno Boa! Carro lançou a muralha Tira um pé? Não O que eu posso fazer é uma aceleração Vou por aqui Se bem que... Mas a aracno... Vamos ver se a aracno joga como eu estou a pensar que vai jogar Não! Porquê aracno? Não! Porquê? Quero esconder-se atrás, mas... Muito mal Começar a fugir... Diagonal... Ah, agora não me apanha na diagonal É lá, combate super tático no nível 20 Isso, mata a minha aracno assim eu posso invocar a sacola . Ela vai me apanhar com bolha Ou então eu vou acarar honestamente, posso tentar outra vez o crítico na aracno Vou tentar o critico na aracno Não Deixa-me meter a limba para bloquear a linha de visão Já foi que eu podia ter batido Se ela matar a aracno depois Ok, pelo menos leva um turno De dano da aracno Eu vou-me curar aqui um bocadinho Não vi se ela estava a usar um dofus prateado Não, não está Vou chegar por aqui Também temos isto em alcance Podia ter pensado nisso E abandonou, abandonou Ganhamos, man Nível 24 Fomos dois níveis e estamos a doar 60% Ok, pensando melhor Como é difícil encontrar combate Vamos pôr Vamos pôr 0% Um set full sort Pá, não há grande coisa neste nível E já encontramos combate de colisão, não Isto é rápido Vai, o Uncle Charles Ah, já, esqueci-me pôr os pontos Temos uma IOP IOP é fixe porque não tem assim grande coisa Ultrapassamos os 1000 pontos de vida Que nível? Que nível é a IOP? Não dá para ver? Fá que não dá para ver os níveis Ok Ainda por cima estou a usar um X de invocação Olhem só a build do ENA Olhem só o último equipamento que era para usar Era o Echalyzer Ok What the fuck Nível 48, meu Eu sou nível 24 Como assim? Tipo, já começo a desequilibrar no nível 24 Tudo bem que eu também tenho um bom set Mas mesmo assim Esta vamos perder, de certeza Porque IOP 9 PA's Eita por cima do... Ai meu Deus, ele é um crítico, meu É que não só o combate é desequilibrado Como ele ainda dá aracno crítico, meu A sério Bom, já está GG para ele Agora é que está GG mesmo Bem-vindo ao desbalanceio da colisão Pois agora faz-me lembrar porque é que... Porque é que... Como é que eu ia dizer? Porque é que eu não jogo com a colisão Mano, eu posso perder esta luta, mas vou matar aracno, meu Vou matar aracno, meu Vamos ver se ele tem salto Não tenho certeza se ele tem Ah, tem um salto afinal Ainda por cima, tem um salto Ok, GG Ok, GG Combate de colisão encontrado Opa Bora lá Estamos a chegar contra um Upar Mago Ok, normalmente esta... Conseguimos ganhar, vamos ver Eu devido que ele tenha alcance para chegar aqui Pelo menos tenho mais vida aqui Ele... Ele não tem dores perateado Eu tenho, portanto isso já é uma grande vantagem Ok, ele foi por cima Se eu for por aqui ele não... Bem, eu acho que ele tem linha de visão por acaso Porque é 3... Não, acho que falta 1 Ok, tem linha de visão Já vou invocar a minha aracno Opa Opa Mas isto é injusto, isto é injusto A aracno crítico devia ter dado crítico no outro combate, não era neste? Porque tipo, aqui já... Eu estava acima dele, meu Coitado Sinto-me mal por ele, meu Porque... Ah, ele tem a travessia Ui Peraí, onde é que está a travessia? Isto está por ordem... Ah, ele já tem aqui a travessia Sim senhor Ele tirou-me 100 Pá, a aracno normalmente vai dar a cabo dele Portanto... Pá, vou-lhe tirar o alcance não Porque eu acho que ele é de chance Ele normalmente está preso, deixa eu ver Ele está preso na aracno, não está? Portanto vou-me esconder por aqui Não sei por onde é que aracno vai Acho que vai por cima Ok, foi por baixo, boa Ah não, não está preso sequer Ok Mas ali dizia que estava preso, portanto Portanto aqui vou ter que fazer uma liberação Liberar Fazer duas moedas e tirar o alcance, acho eu A aracno vai vir por baixo, creio eu A travessia dele tem... Três turnos de relançamento Portanto ele ainda não tem a travessia A senhora daqui já consigo bater não Ao menos ele consegue matar a aracno num só turno Ah peraí, ele é nível 53, agora que eu estou a ver Ele é nível 53, WTF Pensei que era tipo 30, sei lá Ui Ok Pensei que vamos usar a caixa de pandora Quanto antes Vamos usar aracno vai... Ui aracno não vai bater um Ele tem a travessia agora Mas acho que vai matar a aracno Ok Que ele recuou, isso não é mau para nós Um turno já tem outra aracno Vamos por aqui Vou pegar a sacola no próximo Daqui a linha de visão está... Está aqui a chuva A risco Eu acho que é aqui a linha de visão Três, quatro Três, quatro A travessia dele Quanto alcance tem a travessia dele? Cinco de alcance Um, dois, três, quatro, cinco Por aqui, que assim ele não consegue usar a travessia diretamente O que ele está a fazer? Lámina astral Tirou um mau alcance Tormenta, ok Recomprou um bocadinho de vida Preciso meter o maracno outra vez Ah, não tenho feito isso para tirar alcance Pá, neste turno vamos levar a dano Porque ele tem a travessia de qualquer forma Portanto Dá para evitar muita coisa Estamos fluido, quase O que é que ele fez? Tirou um mau alcance, ok? Fugiu Se eu for por aqui ele apanha-me por ali Se eu for por aqui Fecho Ok Por aqui, que é a travessia Vai dar o tudo por tudo Ui, recuperou bem Recuperou bem Eu estou preso Vamos começar a vir para aqui Caraca, depois vai-nos ajudar Ok, ele fica aqui, que assim já posso liberar É, ele quando me apanha Bate para caraças Se não é essa Um perde chance Mas eu não percebi porque é que há bocado ele não Porque é que eu não conseguia desprender Bom tá, GG Ganhamos 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 Vamos para nível 31 Diretamente Olha lá Ganhamos a pá mineral Aqui já vamos ter mais alcance Já vamos ter 3 de alcance E aqui tínhamos Acho que não tínhamos de alcance não Depois não tínhamos de alcance não Portanto 3 de alcance na moeda já vai ser fixe Temos o toady Temos o bastão Hehehe, assim já gosto mais Temos o cinto Temos isto Temos isto Temos o amuleto do Brasil O Brasil E o cinto também dá alcance Onde é que está o cinto Nível 35 Bom, vou jogar com este, por enquanto Preciso para mais um nível Ganhamos 100 de vida E ganhamos sobretudo status da G, acho que Temos 195 da G Nesta build é suposto meter os pontos sem a G E aqui já temos o E no batedor Vamos jogar contra o permago outra vez O permago vai ser nível 60, aposto Só porque ganha o combate Depois no polano que tem Temos aqui o nosso Dofala Que é o melhor Dof de sempre Depois é este nível 35 Ok, um permago 672 de vida Nível 33, ok, ok Finalmente temos uma luta Quer dizer, por acaso não está equilibrada Tão equilibrada quanto isso Que eu tenho muitos pontos de vida O permago tem a travessia Quer dizer, eu nem sei se ele tem a travessia Porque a outra era nível 50 Mas agora temos mais alcance Sobretudo na pá virada E na pá das nuvens que bate para caraças Vamos fazer domínio da arma, embora Acho que não vou usar Deixa eu ver se eu chego lá 1, 2, 3, 4, tinha que andar 4 Ah, mas vamos pôr muito Será que o aterro Isto quantas casas é? Duas Duas não, também não dá Vamos fazer o seguinte Obrigado aí pela inscrição Que eu não vi quem é que se inscreveu Lucas Barbosa, obrigado aí Ok, tá, manda a ganda leg agora Boa leg, boa Ok, o En conseguiu passar o turno Ok, deu aqui uma travada Vou fechar a Cerami e os outros Ok, ela vai jogar a tática da Arachno Cuidado que ela vai jogar a tática da Arachno Arachno mata a minha sacola Não matou a sacola Isso é uma boa notícia Eu já matar Bom, seria bom que o En jogasse um bocadinho mais rápido A internet está a travar, mano 3 pontos de vida na mochila Agora que estou a ver Também tinha fraqueza à chance Ui Eu acho que estava até para caraças, mano Eu por cima tirou-me dois PA Ok, primeiro dano já foi dado Que feitiço é este Tormento? Ah, ok, já sei como é que é Ele tem no próximo turno Portanto é preciso ter cuidado Falta sempre o mundo de alcance mesmo Acho que agora vai ser a altura do que? Da Arachno Se bem que ele vai matar a Arachno Oh, mano, eu já nem quero saber Eu acho que vou avançar E aí eu vou avançar porque com este Arachno em campo Mesmo que ele venha para aqui e tente-me bater Já, é o que ele vai fazer Mas se ele vier para aqui a Arachno apanha-o Portanto Ok, agora é a minha altura de bater E é que a Arachno vai prendê-lo E vai-lhe tirar PA se calhar Tirou dois PA's Ok, bem jogado Fugiu Quer dizer, bem jogado Como isto Vamos saber se eu posso fazer alguma coisa antes Não Isto aqui não posso fazer para não Isto falta-me um Vamos fazer um Para isso, eu nunca sei Tirou-lhe um PA outra vez A Arachno que deu o carry no combate Mas não sei se mesmo sem Arachno Fazíamos os dois o mesmo dano Ele faz tipo 100 e tal dano Só que eu tenho mais vida Portanto Ok Normalmente aqui apanho Não ainda consigo fugir Pua Vou tentar ficar numa diagonal Que assim ele não consegue Propriamente usar o feitiço da diagonal Já ganhou o feitiço Ah, não teve sorte Aliás, ele também evocou o Arachno no início Só que não Não teve a sorte De De dar CC Vou ficar aqui Que é lá fugir Um, dois, três, quatro Ok Ok, recuperou-se um bocadinho Um, dois, três, quatro É perfeito Acho que mato-se daqui não Uh, está com sorte Mas tem a acenteração Vamos fazer a moeda E a pá das nuvens E ganhamos Yes Yes, yes, yes Nível 35 Temos a pá Isto é um bom feitiço também Temos a pá E temos sobretudo acesso Ao cinto que dá alcance E assim ainda já não perdemos as rezes negativas Do cinto GG é no monstro Está um monstro, ué Eu tinha outra coisa nível de 30 Ah não, é 36 Já é a capa do Tofu A capa do Tofu Que sem da G, meu Um PM 120 Vita Aí sim, galera Ok, já temos o feitiço de Noura Também vai ser bom Para tapar linhas de divisão Ou assim Fui, eleotrop Eleotrop é foda, não? Eleotrop vai ser Lixado Se bem que temos a cenoura agora Para tapar os portais Não é assim tão mal Ele aqui vai ter que fazer uma nova redirecção Espera aí O ataque dele é sem linha de divisão Ixi Assim errou Ai, tem o raio de bloco Tinha que ser também um eleotrop de íntimo É uma porra Ainda por cima ele bate sem linha de divisão Será que eu mate pelo portal? É bom que eu mate Porque se eu não matar ele mata Ah 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 Foi por pouco, não? Como é que eu tenho a cenoura ainda? Mas ele apanha-me A menos que Porto-alume dele, qual é? É aquele? Ele apanha-me Faz ali um porcento Ah, pás Bate com o... Quase, já De qualquer forma morreu Ele tem o dobro dos níveis É lá, fui desconectado Calma lá Falta a minha capa de aparência Se não é muito denunciado Vai saber que eu sou da G Vai saber que eu sou da G Vai saber que eu sou da G Estamos contra um ECA Pelo menos os pontos eu consigo meter em Vita, acho eu Se me deixarem Fica a Filipe nível 60 já com montaria e tudo Não, foi o que eu mordejo Já tem um gato pelo menos o gato vai engorrajar Não sei de que elemento é que ele é Tinha que andar às 4 Eu vou já gastar a aceleração Até a sacola tem 6 PMs, meu E o Enzo tem 5 Aquele daqui também me moqueira numa panha Vamos ver a ECA Filipe, o que é que ele tem? ECA Filipe... E Roleta Roleta de 20 de fuga O Iornal está aqui Mas eu não sei se vou para cima dele Porque eu não sei de que elemento é que ele é Acho que vamos partir No Maracno E liberação Da CC Vamos respeitar o adversário Vou tirar isto aqui Roleta de PM Olha, não é caraca que me está ali na frente Se não Ele ia direitinho para cima de mim Por causa um modo de força também não era mal Fica a andar 4 Peraí, ele bateu de que na luta anterior? Bateu de força Pois ele tem a cara ou coroa Precisa ter cuidado Vamos cá por aqui Ok Se ele matar a cenoura está me a ajudar Vamos ver se ele vai fazer isso Também é bom para ver o quanto de alcance é que ele tem Cana 3 Ok Bom, olha, não podemos ficar nesta vida para sempre Porque tem essa cola ainda Portanto Fufufu Capa do tofu Eu vou ficar aqui Aliás Vou ficar aqui por causa da cura da cenoura Mas no próximo turno eu podia usar a liberação também Sacola ainda está viva Roleta de Inteligência Ok, ninguém é de INT Menos mal Ok Duas caras ou coroa Ele com 3 PAs faz o mesmo dano que eu com... Ok, isto vai ser fácil Vamos tirar-lhe o alcance Exame o PAs Eu posso fazer espírito felino Espírito felino na cenoura e vazar Runa de bloqueio Mas ele está sem o alcance Portanto eu não sei se ele pode fazer alguma coisa neste turno Deixa eu ver, ele tem um feitiço de andar a PM Tem? Mas eu não sei se é suficiente Ok, perceção Não me parece que ele vai bater com tudo neste turno O que é que ele fez? Tudo ou nada? Ok Espera, porquê que eu perdi a PM? Posso fazer uma aceleração E duas partes Roleta de crítico Pá, eu acho que agora se fizer pressão Espera, vou fazer um turno de... Porque ele ainda está sem o alcance Se bem que ele apanha-me se quiser, não é? Ok Roleta de, por amor de Deus Roleta da G Sem de íntimo Roleta da G Roleta da G Ah, ele posiciona-se bem Mas vamos fazer Arachno neste turno Ah, porquê que ele foi aqui? Roleta da Fortuna, não fege... Bom, mesmo que ele me apanha com o feitiço dele Temos a sacola ainda, estamos bem Roleta da Fuga Roleta da Fuga Ah, alguém ouve o Dofus se destruiu Eu esqueço-me sempre do nome Dofus Prateado Matou num só golpe Acho que pode fazer mais uma Cara ou coroa? Acho que não pode usar duas vezes Não, não pode usar três vezes Pá, acho que vou fazer o Aline Vou bater com tudo e ficar atrás da parede Já, vou bater com tudo atrás da parede Podia me tirar ao alcance, mas... Roleta de Agilidade Uuuuuh Fuuu Fuuu Agora é tarde também Fuuu 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 Espera, eu tenho alcance para fazer o que eu quero fazer? Não Fuuu O moro está aqui, uma, duas, três Tenho que andar três casas, não, não dá Portanto, neste turno vamos usar os cooldowns defensivos Ok, temos Fulvite Ok, coleta de dano de imperão Este turno tem a aceleração Ok, se eu ficar aqui morre Normalmente é GG GG Ganhamos! Com uma boa luta Nível 40 Nível 40, um mítico nível 40 Mas acho que o anel do Eitrop por causa da invoca é melhor Agora em contrapartida este aqui é melhor Google real dá 3 de dano Este dá G, dá 2 de dano Ok, então acaba por ser melhor O amuleto, temos o vegano que nos dá 2 de alcance e dá muita vida PVP que milagre O homem é versátil e aqui faz-se tudo Até se faz samba, até se faz kizonda, faz-se tudo Tchau! 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 Tchau!